Boca no Trombone A água da escola fica assim, sendo desperdiçada enquanto outros bairros sofrem com a falta da água. O mato está alto e se tornou ponto de assalto e uso de entropescente. Crianças e outros moradores precisam passar por essa trilha para chegarem na escola. Situação complicada para os moradores da região. Nós queremos uma ponte aqui porque já arrumaram várias vezes, uma manilha, uma pedra, não vale nada. Então nós queremos uma ponte e o asfalto. Descendo a rua a situação fica ainda pior. Se não bastasse a falta do asfalto e os muitos buracos, ainda tem esse trecho que está sendo levado pela chuva. Por aqui passa um córrego, mas as manilhas não suportam o volume da água e aí fica tudo desse jeito, um perigo para os moradores que se revoltaram com essa realidade e acionaram nossa equipe. Com cartazes nas mãos, eles pedem socorro e uma solução para os problemas, porque de promessas eles estão cansados. Aqui nós temos a igreja aqui, creche. A escola aqui ali, como você viu mesmo, está por um mato. Nessa situação aqui, dessa rua, crianças passam por aqui? Toma banho nesta água que é de esgoto, porque aqui é esgoto mesmo, de fossa, de tudo. Olha a situação da casa da menina aqui, que todas as vezes que chove enche de água. Então, quer dizer, nós estamos aqui realmente largados. Na hora de pedir voto, o Alas veio aqui pedir. Nunca mais ele pisou os pés aqui, nem para olhar a nossa situação. Eu tenho 24 anos que moro aqui. Para esperar que alguma coisa seja feita? Tudo desde quando mudei, do mesmo jeito. Nunca foi arrumado nada, assim. Bem como a Vera falou, só joga aterro ali e fica por isso mesmo. Algumas fotos mostram como ficam as residências quando chove. A água invade casas e deixa famílias inteiras sem dormir. Dona Lúcia, que já teve a casa roubada 12 vezes, tem esperança que o poder público possa fazer alguma coisa. E olha que problemas é o que não faltam. Só eu paguei 890 agora em 2014 de imposto. Cadê? Olha a situação que nós estamos. Aqui não está dando de andar de bicicleta, nem de carro, nem a pé. Cansados de tanto descaso, o sentimento de muitos moradores por ali é um só. Nós estamos largados. O Jardim Glória 1 ficou largado, principalmente aqui. Ficou largado isso aqui, isso aqui. Nós estamos mesmo jogados, porque tem bairro aí muito mais novo do que nós aqui. E está muito bem estruturado, está muito bem arrumado. Aqui nós não temos rede de esgoto. Eu tive que fazer minha fossa, eu moro ali. Tive que fazer fossa para não jogar água na rua. Eu tenho que fazer fossa ou eles têm que botar rede de esgoto? Eu pago meus impostos certinho. Então, eles têm que arrumar isso aí, tem que ser mudado. Isso aqui nós quer ponte. Nós não quer manilha, não. Nós quer ponte. É isso aí que eu tenho para falar. Boca no Trombone Olha, primeiro não era o bairro Osmar Cabral, segundo não era Cuiabá. Era só o Jardim Glória 1 em Varzegrande. Alô, doutor Wallace. Uma hora você está de férias, né? O Wallace não vê isso, está descansando, está repousando. Aliás, está repousando há dois anos, né? E também não era o Carioca. Muito obrigado aí ao repórter Tiago Terciotti. Grande jornalista, um apresentador do programa Matérias de Capa, que fez essa reportagem. Aliás, uma reportagem completa, espetacular. Tem que anotar o nome dessa moça aí. As mulheres têm que entrar na política. Essa mulher é uma liderança natural lá no Jardim Glória. É a pessoa que fala bem, que reivindica, que tem coragem. Aliás, a coragem é feminina. A coragem é uma palavra feminina. É a coragem, não é o coragem. Então, as mulheres precisam realmente liderar essas lutas. Agora, o que o Wallace vai fazer em Varzegrande? Você vê que a comunidade começa, cada dia mais, a se mobilizar, se mobilizar. Ninguém aguenta mais o abandono de Varzegrande. Eu acho que o Wallace está... Aliás, Augusto, pedi para fazer uma matéria. Por que que até hoje o juiz de Varzegrande não julgou o processo do Wallace? Porque o Tribunal Regional Eleitoral deu prazo até dezembro. Por que que não julgou até hoje o processo do Wallace? Eu não estou dizendo aqui para julgar a favor ou contra. Eu estou dizendo para julgar com a verdade dos autos. Mas, se o Wallace tiver razão, que absorva o Wallace. Tenha coragem de absorver. Se o Wallace não tiver razão, se a quebra do sigilo revelou alguma coisa, que se condene. A impressão é que o Wallace está intuindo que será condenado e, por isso, não faz mais nada para Varzegrande. Então, alô, Poder Judiciário. Alô, Tribunal Regional Eleitoral. Alô, Juiz Eleitoral de Varzegrande. Vamos decidir essa questão do Wallace. Porque absorve o Wallace e dá tranquilidade para ele trabalhar. Condena o Wallace, assume Dona Lúcia Marques. E Varzegrande pode ter uma administração, a partir daí, legitimamente colocada para trabalhar. Então, o que não pode é a justiça. Não vem com essa de que a justiça tarda, mas não falha. Justiça tardia. É injustiça. É injustiça. O deputado federal, Júlio Campos, já foi caçado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E, até hoje, não saiu da Câmara dos Deputados. Quer dizer, vai terminar o mandato. E ele vai continuar lá, sem ter o direito de ter exercido esse mandato e tendo exercido o mandato inteiro. Primeiro, isso é justiça? Isso é injustiça. Por mais que tenha o carimbo de que ele está caçado. Então, tem que julgar logo esse negócio do Wallace. Para o bem ou para o mal? Para o bem. Vai lá e absorve o Wallace. Ou vai lá e dá a decisão condenando o Wallace. O que não pode é a justiça tratar processo como rapadura. Que fica lambendo o processo, lambendo o processo, lambendo o processo e não julga. O processo não é rapadura. Tem que julgar. Tem que ter o tempo normal da duração do processo. A razoável duração do processo, como está escrito, aliás, na Constituição. Isso é um momento. Então, acho que realmente não pode se hammer do processo. Então, vamos ver. Então, vamos ver, vamos ver. Obrigado.